Sábado, as aventuras do Marcão em Itupeva. Nós começamos visitando um bairro que é cheio de histórias. Diz que tem uma loira aqui que vem assombrar nas madrugadas aqui do quilombo. E agora, Marcão? Tô aqui com a galera, os ghost bikers, os meninos, os caçadores de fantasmas. Ah, Marcão, deixa esses fantasmas pra lá porque tem gente importante te esperando. Fala, meu irmão! É isso mesmo, e me seguir no Revista. É sábado logo depois do De Ponta a Ponta. Tchau, tchau.